Olá povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, agora são 16h18min Eu acabei de fazer um vídeo mostrando as comprinhas da Friato que chegou Só que tinha chegado ovos e tinha chegado polpa de fruta E eu não fiz o vídeo Aí gente, aqui no Pará, eu acho que em toda a região, né? A gente faz assim, ó A gente pega a tartela inteira, meu esposo corta no meio A gente vende a metade Mas eu acho que isso é geral, né? Não é só aqui no Pará, não, creio que não Porque a crise tá difícil, não tá fácil pra ninguém, não Então o povo tem comprado de meia cartela A gente ficou admirado porque semana passada vendeu foi de cartela inteira, não foi meu bem É, mas tem, do jeito que tem o rico, mas tem alguns povos que trabalham pro rico É verdade, agora tô falando a verdade Então, gente, deixa eu mostrar aqui Chegou a polpa de fruta Deixa eu abrir aqui Gente, eu lembro que eu falei pra vocês que compram um frizz com um tapa de frizz Foi esse aqui, ó Ele abre aqui e aqui Comprei na Norte Refuseração, foi 3 mil reais Comprei novo e novo Aqui, ó Chegou polpa, maracujá Aqui nesse isopor, ó, também tem polpa, tá? Aí aqui tem mais polpa Aqui, ó Viu? Maracujá, acerola, murici, cajá, abacaxi, é o que a gente mais vende aqui Aí, gente, deixa eu falar com vocês Às vezes chega a mercaderia e eu não estou Deixa eu falar com vocês a minha rotina Eu acordo de manhã, vou pra academia Da academia, venho pra cá A academia que eu faço é na rua aqui da mercearia Aqui embaixo É uma academia só para mulheres Lá não entra homem sem entrar na escapa Né, meu bem? Essa aqui, ó Ó Opa Essa daqui, ó É só para mulheres É nessa rua aqui embaixo Aí, quando eu saio da academia, eu venho pra cá Faço o que eu tenho que fazer Vou pra casa, tomo um belo de um banho Volto, faço o que eu tenho que fazer E eu vou pra casa 11h30, 11h40 Quando não dá pra me ir, a gente compra marmita A gente compra marmita aqui próximo Uma comidinha bem gostosa E quando dá 12h30, meu esposo vem Abre e eu fico em casa Descansando a minha beleza, né, gente? Porque a gente tem que descansar a beleza da gente Aí, eu só venho pra cá umas 13h30 Aí, às vezes, já chegou a mercadoria Como é frio, né? A polpa, ele tem que guardar E depois ele, olha, Neidinha, chegou isso, isso, isso Tá bom? Mas, o vídeo foi esse Se porventura chegar mais alguma coisa Eu acredito que não Ou a mercadoria do atacadão O rapaz falou que se não chegasse hoje Chegaria na segunda-feira Mas, se porventura chegar Eu faço um vídeo mostrando pra vocês Tá? E fiquem atentos a um vídeozinho Que nós vamos lançar Daqui pra amanhã De amanhã pra domingo A gente tá se organizando Nós vamos falar a realidade pra vocês Falar real pra vocês Sem máscara, sem peneira Pra tampar o sol Tá bom? Um cheiro no coração Fique com Deus Dá um tchauzinho pra galera aí, meu bem Tchau